Conecte todos os dispositivos Bluetooth de uma vez. O Blue Soleil apresenta uma interface gráfica para centralização de conexões Bluetooth do PC com qualquer dispositivo que tenha tecnologia incorporada. Você conecta a câmera e transfere fotos, sincroniza com o PDA, troca dados com o celular e pode até transferir o acesso à internet sem fio. Quem detesta fios entre aparelhos, costuma gostar do programa Blue Soleil que administra tudo o que se conecta por Bluetooth. Você troca informações entre aparelhos móveis, liga o computador ao celular, escuta MP3 num fone sem fio. Tudo fácil e rápido com o Blue Soleil. O único trabalho é identificar um por um os dispositivos dentro da cobertura e conectar um por vez. O visual do Blue Soleil apresenta duas versões bastante intuitivas. Uma delas reproduz a navegação típica do Windows Explorer, com uma mistura de árvore e ícones. A opção Classic idealiza uma espécie de via láctea em que os dispositivos formam a órbita e o computador, o sol ao centro. Para facilitar ainda mais a visualização, o Blue Soleil utiliza ícones identificadores dos serviços disponíveis. Impressão, troca de arquivos, som remoto e todo o tipo de conexão possível por Bluetooth. Deixe ligado apenas o fio de energia e mantenha o PC conectado com tudo ao redor graças ao Blue Soleil. Programa completamente funcional desenhado Blue Soleil é um programa completamente funcional desenhado para te dar acesso àqueles aparelhos Bluetooth que tens na tua casa e que não usas normalmente porque não consegues conectar-te com o teu PC. Graças a esta aplicação serás capaz de detectar e conectar qualquer aparelho Bluetooth ao redor do teu computador. Claro que tens de ter um adaptador Bluetooth ligado ao teu PC. Não interessa se são telemóveis, PDAs, auscultadores, câmeras digitais ou qualquer outro aparelho, não demorará mais do que 5 segundos a conectá-lo. É realmente intuitivo e não terás problema em habituar-te. Descarrega-o e instala e vive uma nova experiência Bluetooth. Então galera, vocês viram qual é a finalidade do software? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero, aliás, esse tutorial e deixar os créditos aí ao Portela Tutoriais. E quando você for baixar, vai estar aqui o arquivo compactado. Você vai clicar com o botão direito com o esquerdo e você vai extrair, beleza? Feito isso, nós vamos agora na pasta e vamos instalar o programa, ok? Vamos entrar aqui e vamos clicar, executar como administrador. Você dá dois cliques com o botão direito, fica a seu critério. Já começa a instalação aqui e a gente vai aguardar a instalação. E aí que você vai avançar, aqui você avança, aqui você desmarca, que isso aqui é desatualizado. Dá next, avança e instala. Bom, rapaziada, ele vai pedir para concluir. Aqui nós vamos concluir. Ao invés de você clicar em sim, você vai clicar em não. Você vai voltar uma seta. Vai voltar de novo. E vamos em regedit, aqui em reg. Em reg. E vamos executar aqui, ó. Vamos dar dois cliques com o botão direito, tá bom? Vamos adicionar o regedit, fechou? Depois você volta de novo aqui e vai em instructions. Dá dois cliques. Vamos copiar somente essa descrição, essa legenda. Vamos fechar aqui. Vamos abrir o bloco de notas. Vamos colocar aqui bloco. Bloco de novo. Você vai executar como administrador. Certo? Tem uma aqui que eu deixei marcado aqui. Vou fechar aqui, galera. Esse aqui é o instructions. Beleza. Você executou como administrador. Você vai em arquivo. Você vai em salvar como. Você vai descolocar o C. Você vai na pasta Windows. Você vai clicar em system32. Eu cliquei aqui em S para chegar logo aqui em system32. Depois você vem aqui em drivers. Tá certo? Drivers. Depois de drivers você vai em etc. E aqui, galera, que tá o pulo do gato. Você tem que vir tipo e colocar todos os arquivos. Aqui em roster você vai abrir com bloco de notas. Abrir com bloco de notas. E aqui em roster você vai dar um espaço. Ok? Aqui nesse espaço. E vai dar um ctrl-v. Vai colar aqui aquela legenda. Ok? A gente vai fazer exatamente igual que a gente viu. Vou até abrir aqui novamente. Tá vendo? A gente vai colocar do mesmo jeito. Tá? Vamos colocar aqui. Do mesmo jeitinho. Que a gente viu lá. Certo? Certo? E aqui ó. Só salvar. Fechou? Você salvou aqui ó. É só fechar aqui. Fechou. E reiniciar o PC. Nós vamos reiniciar. E vamos já tá voltando. Ok? E o seu programa já tá pronto. Beleza? Então galera. Aqui você clica. E ele vai procurar o dispositivo. Clica com o botão esquerdo. E ele já vai começar a procurar o dispositivo. Aqui você desativa e ativa. Entendeu? Aqui você ouve música. Você ativa o bluetooth. Por exemplo. Desse fone aqui. Tá? Aqui você envia coisas pro celular. Entendeu? Aí você tem que ligar o bluetooth aqui que tá desligado. Entendeu? E empaleirar né? Esses aqui estão tudo empaleirados. Entendeu? Procurar serviço. Ligar. Ligar. Aqui você tem que clicar e ligar. Se for joystick né? Se for aquele controle que você joga. Por exemplo né? Aí você tem que clicar e ligar tá? É isso galera. Já foi instalado aqui. Já reiniciei. É só você clicar aqui na interface que ele vai aparecer. Entendeu? Só orientar vocês. Tomar cuidado na gravação aí. Se você for fazer. Vim aqui ó. E corrigir o áudio tá? Colocar o áudio aqui. Entendeu? Onde você usa. Costuma usar. E vai aqui em sons ó. Observa aqui se o áudio tá tudo certinho aqui. Entendeu? Se ele não tá no bluetooth. Que nem no caso aqui ó. Da reprodução ó. Tá vendo? Já tá em bluetooth a reprodução. Entendeu? Ele já tá em bluetooth. Tá? Mas no microfone. Tomar cuidado aí. Pra vocês não tá com o microfone no bluetooth aí. E atrapalhar sua gravação. Então é isso galera. Tamo junto. Um grande abraço. E valeu!